Oi pessoal, a mesma coisa aconteceu e eu preciso misturar as coisas antes que eu coloquei. Mãe, pode me misturar um pouco agora? Eu tenho que misturar mais um pouquinho aqui. Porque o papel não é muito forte, né? Ok. Ok, eu acho que... Mexe bem do fundo, porque é pesado. Ok. Ok. Eu tenho um pouco, ok? É muito bom já! Ok, Debbie! Eu acho que eu estou indo para fazer. Eu estou indo para fazer isso. Ok, Debbie, eu estou indo para fazer isso. Eu estou indo para fazer isso aqui. Eu estou indo para fazer isso aqui. Ficou bem. É muito mais fácil! Eu estou indo para fazer isso aqui. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?